Como vocês viram aí na capa, foi revelado oficialmente o Acheronte no Sankseya Awakening. Vamos conferir do que esse personagem é capaz, vamos tentar tirar aquele preconceito que ele é um meme na lore do Sankseya, tá? Mas vamos verificar ele como uma unidade jogável com suas estratégias pontuais que... É, tá bem diferente, né? Do que eu teria de expectativa sobre ele. O Kaks, ele já postou aqui no seu canal, se vocês quiserem ver aí, é um vídeo curtinho, né? De 2 minutos e 50. Dá pra ver um pouquinho da gameplay dele, tá certo? Se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado também o do Kaks. E é isso, o Acheronte, ele não tá um personagem feio, tá até legal. Se eu não tivesse visto que ele é um meme na história, eu acharia ele um personagem bem legal. Então, eu ainda estou naquele processamento de tirar, deixar ele de meme pra um personagem visualmente bem legal, com sua sapuri aí preta também. Seus ícones estão bem legais, ele fica com esse barco que chama bastante atenção também na luta. Mas antes que a gente conheça um pouquinho mais do Acheronte, vamos conhecer das suas habilidades. Então, o Dan já deu aquela moral aí para divulgar também a tradução já em PT-BR bonitinha aqui, né? Pra nós, né? Que fica melhor do que eu colocar no bloco de notas maior, aleatório e bem feiozinho, que aqui já tem toda a sua temática. Então, bora lá. O que ele vai fazer no Acheronte? Ele vai acumular 2 stacks, tá certo? Ele tem o stack aqui da sua habilidade 2, que custa 2 de energia, que chama Postura Firme. E nas outras 3, ele vai trabalhar com riqueza de passagem também, tá? Vamos começar, então. O que ele vai fazer com a sua riqueza de passagem? Sempre que um inimigo recebe uma ação adicional, o Caronte vai ganhar 5 camadas de riqueza de passagem. Até agora, não foi informado o limite, tá? Cada camada de riqueza de passagem aumenta a velocidade de Caronte em 10 pontos e 2% de ataque físico. Então, ele vai tentar parar, né? Ou, pelo menos, se fortalecer contra equipes que ganham múltiplos turnos. Hype máximo é Artemis, né? Obviamente, mas temos Seraphina, temos o Shun-MM, que também ganham aí múltiplas ações, né? Borboletão, que ninguém usa mais. Então, esses personagens vão fazer com que ele se fortaleça mais. Cada camada de riqueza de passagem vai aumentar a velocidade de Caronte em 10 pontos, deixando ele mais rápido e 2% a mais de ataque físico. Ele ganha 5 camadas. Então, toda vez que o inimigo tiver uma dupla ação, ele vai ganhar, então, 50 pontos de velocidade e 10% a mais de ataque físico. Level 5, claro. Quando o Caronte é derrotado, todos os lutadores aliados ganham um aumento de 2% no ataque físico e cósmico, multiplicado pelo número de camadas de riqueza de passagem de Caronte por duas ações, né? Que se tiver duplo turno, já vai embora aí na mesma rodada. Isso é um buff bem forte, dependendo aí da quantidade do que o Caronte pode acumular de riqueza de passagem. Então, ele se fortalece na medida que o inimigo vai ganhando duplas ações, mas ele tem outras formas de ganhar riqueza da passagem também. E caso ele seja derrotado, ele ainda vai bufar sua equipe inteira. Talvez ele possa ser o alvo principal ou um dos principais do inimigo. Caso ele não seja o alvo principal, ele também tem uma estratégia bem incomodativa do inimigo. Ele parece que é aquele personagem que chama ataque, pra ir pra umas lutas, sei lá, que dura rodada 3, 4, ele pode ser um personagem inconveniente no campo. O seu ataque básico, a gente não gostaria de utilizar. Inflige 100% de dano físico a um único alvo e ganha 5 camadas de riqueza, então é um auto-buff. Isso será mais utilizado no build de Sasha pra utilizar contra-ataques mesmo, mas... Se não tiver um buff, é uma skill que a gente pode deixar até no level 1, né? O remo giratório, que é a sua habilidade principal aqui e que ele vai ser um personagem de custo 2, obrigatório. Ele tem que gastar 2 de energia, senão ele não faz o que ele tem que fazer, beleza? Ele é tipo cagarro, nesse sentido aí também, tá certo? É, vamos lá. Caronte vai selecionar 1 lutador inimigo, beleza? Como alvo e vai ganhar 5 camadas de postura firme, não é da riqueza. Quando sofrer dano, esse dano é reduzido em 50% e ele vai perder 1 camada de postura, beleza? Então ele vai tomar metade do dano nos primeiros 4 ataques, ok? Beleza. Então isso já mostra que ele já é um personagem que tem uma possibilidade de tancar e também uma certa vantagem para inimigos de alvo único também e uma fraqueza para ataques em área. Embora ele vai tancar mais dano e tal, vai acontecer com que acabe essas camadas e que pode ser interessante ele permanecer com essas camadas durante a rodada inteira até ele jogar novamente. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Quando a postura firme chega a 0 camadas, Caronte vai realizar um movimento que chama Rema Geratório. Ele vai causar dano físico de ataque em cada etapa de 200% a todos os inimigos. Então os inimigos estão focando no Acheronte, ele vai ter essa redução de dano e depois que ele cancelar a redução de dano, ele devolve um ataque em área de 200%. 1% inicialmente, parece pouco, mas lembrando, ele tem que ganhar o buff da riqueza lá para que ele cause mais dano. Então ele vai trabalhar muitas vezes dependendo da build do inimigo. E vamos lá. E continuando aqui, a cada 10 camadas de riqueza da passagem, 1 dano adicional é causado. 10 camadas. Tá vendo que não tem um limite? Então ele pode aumentar muito o buff dele e é permanente. Não tem como retirar esse buff dele. Tá, Caronte? Então isso aqui é bem legal, essa temática do Acheronte, tá? Não sei se ele tem um limite igual ao Death Terence. Death Terence, eu nunca... nem sei se o Death Terence tem limite. Né? Para ele ficar acumulando lá os seus ataques em área. Então vamos lá. A cada 10 camadas, ele vai dar 1 dano adicional causado até 3 etapas. Então se você tem 10, ele vai dar 400%, pelo que eu estou entendendo. Então se tiver 20, ele vai causar 600%, que é 3 vezes. E eu acho que é até 3 etapas. No máximo ele pode aplicar, talvez com 30 camadas, 4 ataques. 1 mais 3 ou vai ser no máximo 3. Isso ainda eu tenho a dúvida, né? Se ele tem um Death Terence 600% ou 800%. Depende de quantos 200% ele poderá aplicar aqui, que não fica muito claro e não dá para ver na gameplay. Mas o bônus que ele ganha da sua skill 4, né? De 2% para cada camada. Então ele tem um potencial de dano, a médio e longo prazo, interessante, né? Quanto mais aquele personagem que vai crescendo na medida que a luta vai se prolongando. Beleza. Vamos agora na Postura Firme. Quando ativa, né? Quando ele vai ficar girando o remo, vocês vão dar uma conferida lá. Caronte ganha imunidade inicial. Eu não sei se essa imunidade inicial seria imunidade a controle, tá? Todos os lutadores... A descrição vai seguir. Todos os lutadores aliados têm sua velocidade aumentada em 20. Então ele vai ter um buffer aqui. E eles têm 30% de chance de resistir ao controle, exceto exílio. Muito bom quando tem Serafina. Camus Divino. O Ayakos, no caso, seu atordoamento, né? Nas laterais do alvo que foi exilado. Mas o que a gente vê mesmo é Serafina, né? Então vai ser um personagem que pode incomodar aí um pouco a Serafina. Na próxima ação de Caronte, se a Postura Firme ainda estiver ativa, ou seja, o inimigo não causou 4 ricks no Acheronte, ele vai liberar imediatamente 3 etapas de remo giratório. Que é o que eu acho que ele faria aqui, né? Se o inimigo atacar ele 4 vezes. Eu acho que o teto deve ser 3 vezes. Ganhará respectivas camadas de riqueza da passagem. Em seguida, a Postura Firme é removida. Ele vai parar de girar o seu remo. E aí você vai ter que gastar 2 de energia de novo pra começar a girar o remo. E esse é o básico da gameplay do Acheronte. E vamos pra sua última skill que eu não falei ainda, que é sua skill 3, a passiva. Após uma ação ativa de Acheronte, que é sua attack básica, ou a sua skill 2, do remo, ele vai convocar o barco do rio Acheronte. Que eu falei com vocês, né? Que ele invoca um barco para focar no mesmo alvo. Então, quem que você selecionar pra atacar, ele vai selecionar o barco pra atacar aquele alvo, beleza? No caso, se ele estiver controlado, aí ele não vai invocar o barco, pelo que eu entendi. Porque testado na aprovação, não tem como ele ser controlado na aprovação. Se durante a ação de Acheronte, nenhum ataque básico ou habilidade for direcionado ao Acheronte, o barco avança em direção ao alvo, causando 300% de dano físico de ataque a Acheronte e com 50% de acerto de status base para atordoar esse inimigo por uma ação. Resumindo, você vai atacar alguém, né? Ataque básico ou skill 2, e vai aparecer uma moeda em cima desse inimigo, tá certo? Se ninguém atacar o Acheronte durante essa rodada, porque talvez o inimigo não queira atacar o Acheronte porque ele vai ter aquela redução de dano de 50%, aí ele vai aplicar o efeito de jogar o barco em cima do inimigo e com uma chance de atordoar. Vai causar um dano, 300%, não é uau assim, mas é um dano extra, mas o atordoamento com uma chance base aí também, bem mais ou menos também, tá certo? Porém, caso o inimigo acerte ele, temos um outro efeito. Quando o Acheronte é o alvo principal de alguma habilidade, o barco do rio Acheronte joga moedas de ouro, curando todos os lutadores aliados em 100% do ataque físico de Caronte, e Caronte ainda vai ganhar 5 camadas da passagem de riqueza, que ele vai se bufar e também aumentando a possibilidade de ele dar mais camadas do remo giratório, caso o inimigo foque ele para ele causar mais dano no inimigo também, recebendo duplo buff, tanto da riqueza quanto da mais rix do seu ataque em área. Então, o inimigo que vai decidir o que o Acheronte vai fazer, ele vai escolher se o Acheronte vai atordoar a sua equipe, ou se ele vai querer focar o Acheronte, sendo que se ele focar o Acheronte, ele vai ter 4 vezes redução de dano em 50% também, e ainda vai bufar o Acheronte. E pra fechar, ele ainda cura os aliados. Pô, tá interessante. Eu lendo o kit assim do Acheronte, eu não achei ele OP demais, lembrando que essa versão 1.0, mas também não achei ele ruim. Eu diria que gostei mais do que o Asmita, o Hada SD e o Kaizer, por exemplo. Ele não está na lista dos mais flopados, mesmo que na história de Sangseya, ele é o que tem a história mais flopada de todos esses que eu citei, que nem se compara, ele como uma unidade jogável tá chamando mais atenção. Se autobufa, cura os aliados, atordoa o inimigo, só que tudo depende do que o inimigo vai escolher, qual que é o menos ruim para o inimigo. Vamos agora conferir aqui então as suas gameplays. Na hora que eu falei com vocês que eu acho que ele deveria ter alguma versão de ser suporte, eu até que acertei, eu pensei que ele poderia devolver o dano, que é o que ele faz, mas é que ele vai estar curando os aliados e bufando também. Mas eu disse que ele seria suporte aí. Infelizmente aqui os bots só atacam o Kiki, então ele vai dar ataque básico, selecionou o inimigo, colocou a moedinha e invocou o barco. Simples. Aí atacando os aliados, ele vai e coloca, envia o barco para o inimigo e aí tem a possibilidade de atordoá-lo. No caso aqui, ele resistiu. Tá certo? Então indo aqui novamente, ele vai usar sua skill 2 no mesmo inimigo e ele vai permanecer então com a moeda. E aí ele fica lá invocando, rodando o remo e aí o barco foi no inimigo, agora deu o acerto de atordoamento e beleza. Esse daqui então é no caso quando o inimigo selecionava, não seleciona, melhor dizendo, o Acheronte. Ele manda o barco. Infelizmente aqui, ele também vai dar, lembra que, agora que eu lembrei, que se ele não for selecionado, não arrancar as quatro camadas dele, ele dá um ataque em área. Então, ele deu um ataque em área e ele está com 10 stacks. E ele já está com os buffs aqui, buff de velocidade, que ele está buffando. Se o inimigo atacasse o Acheronte, ele iria curar os aliados, beleza? E ele teria a redução de 50% de dano também. E recebendo buff, tá? No caso aqui, ele está ganhando ali o selo do barco dele, por causa que ele está usando a skill 2, né? Ele está ganhando 5 ali ao usar a sua skill 2. Aí ele vai dar dois ricks, mas está com a animação toda bugada, então não deu para a gente ver aí os dois ricks dele. Ele ganhou mais 5 camadas ali também. E é bem simples, né? A gameplay aqui do Acheronte. Obviamente não dá para explanar várias estratégias que a gente tinha que ver, testar ele numa gameplay com a galera focando ele, montando umas builds para ver se os inimigos... Vai ser chato atacar o Acheronte ou não, para a gente tentar avaliar se ele vai ser uma prioridade ou não para a gente eliminar, né? Mas ele vai estar com o seu dano crescente, como vocês podem ver, e ele vai ficar incomodando os inimigos, atordoando também. Então ele tem várias camadas, assim, de estratégia, onde você vai avaliar o que o seu inimigo selecionou para o Acheronte fazer, e o que você vai fazer com essa escolha do inimigo também, que, de qualquer forma, nenhuma escolha é ruim. Então, a casa que ele vai entrar aqui também é a casa do Oneiros. Então, ele é o Acheronte do Lost Canvas. Acredito eu, né? Por ele estar na casa do Lost Canvas, por isso que ele é um S. Eu não conheço a história do Lost Canvas, do Acheronte do Lost Canvas, que ele só tem no mangá, tá? Mas, pelo que eu vi no resumão, ele luta contra a cara classe A e B. Aqui, ele já está com o visual dele do que a gente tem hoje aqui no game. E aqui são os status do Acheronte. Ele vai ser um DPS físico, né? Quase 3 mil aí de ataque. Lembrando que ele ainda vai se bufando sozinho. E ele tem uma velocidade ok, 326. E vai ser um personagem de papel, né? PVA e defesas aí, B. Papel para mediana aí, no caso, os status do Acheronte. E vai bonificar também o restante dos personagens do Lost Canvas, né? Principalmente aí, o Oneiros, que muitos jogadores usam, que é meta. Tem aí a Marechal, que pontualmente aparece aí também para a gente. Deixa eu só focar aqui novamente que ele está bugado ali ainda, coitado. Ele tem... Ele vai bufar aqui também... É uma casa horrível, né? Para falar a verdade. Se o Alône estivesse aqui, seria bem melhor. Mas é isso, galera. Esse aí, então, é um pouquinho do Acheronte. Comenta aí o que vocês acharam. Eu não achei a sua versão 1.0 UAU, mas de longe, também não é uma opção ruim. Achei ok, dá para usar estrategicamente aí em algumas lutas, mas vamos, na hora que jogar com ele, na próxima quarta-feira. Eu vou fazer aquela live, depois fazer aquele... Minhas primeiras impressões com vocês no vídeo de quarta-feira, quando ele for lançado. Mas eu gostei. No geral, eu achei ele bem criativo. Para variar, né? Pelo menos a gente não pode negar que a Tecente é bem criativa na hora de lançar seus personagens, dependendo se eles são flops ou não. Tá certo? Mas é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Comenta aí alguma dica sobre o Acheronte, do que você achou sobre ele, para eu, né, também evoluir as minhas estratégias com o Acheronte para poder testá-lo e apresentar aqui para vocês de uma melhor forma possível para ninguém achar que o personagem está tão zoado assim, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí